Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. VCB. União bate o dique, e segue invicto na competição nesta quarta-feira. Tio União e o dique se enfrentaram no Valorante Challengers Brasil. Em partida de primeira linha do torneio, Tio União dominou com uma vitória de 30 jogos, consolidando sua invencibilidade, e reafirmando sua preferência no torneio. Binda o dique começou com vantagem no cartão de sua preferência, e dominou as primeiras rodadas. Parecia que tinha tudo a seu favor. No entanto, o União mostrou um ataque dominante, e aos poucos diminuiu a diferença no placar e assumiu a liderança. Mesmo assim, eles conseguiu o ODK, para manter o jogo equilibrado, e os adversários ainda estavam na frente por 75 pontos. Confira o Bindiglietis, primeiro mapa da série entre arroba Odikig, e arroba Teuniong no segundo tempo. O time de Lucas, foi NTK Martins e aproximou o jogo com determinação, e não deu chances ao adversário bruxo. O União começou o segundo jogo com um desempenho excepcional, defensivamente conseguiu somar 50 pontos, o que colocou o adversário em uma situação desfavorável. No entanto, Odikig não se intimidou, e se recuperou, reduzindo a diferença para 75. Map P.O.I.N.T. da arroba Teuniong. F49C A segunda metade do jogo foi apertada, ambas as equipes jogaram cautelosamente e empataram várias rodadas. No entanto, o União assumiu a liderança, e acumulou pontos a seu favor, garantindo a segunda vitória para 139 jogadores. Próximos passos com a vitória, o União segue invicto, com oito vitórias consecutivas. Com este resultado, a organização avança às finais da divisão sênior e fica um passo do Challenger Sacension Américas, campeonato internacional que dá acesso à Liga das Américas.